Esta oração é baseada nos Salmos de número 70, que diz assim Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que desejam-me o mal. Virem as costas como recompensam da sua vergonha os que dizem Ha, ha, folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Graças e paz amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração. O programa Comunhão e Oração. Que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que o Senhor abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos aqui para mais um dia de oração. Décimo terceiro dia de oração. Eu estou gravando hoje à tarde aqui no local onde é o Projeto Social. Projeto Abraço, como você está vendo aí. Ao som dos pássaros. Tem um galo aqui no fundo que qualquer hora ele pode afinar sua voz e cantar ali, né? Mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 150 que todos os animais eles louvam a Deus. Então deixa ele cantar, deixa ele adorar o Senhor aí. E vai ser bom. E os pássaros também. Mas, meu querido e minha querida, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Faça isso agora. Agora, você que está aqui no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe aí, manda para os grupos aí, tá bom? Vai ser bênção para outras pessoas alcançarem este conteúdo, tá? Esta oração que está sendo uma bênção. Eu disse ontem aqui, vou repetir novamente. Neste domingo agora eu vou estar gravando na igreja uma ministração, uma pregação. E na segunda-feira eu vou postar aqui no canal o estudo bíblico com o primeiro dia de oração, que é o estudo bíblico e a abertura de uma nova campanha. Essa campanha vai ser uma campanha rápida, 21 dias. E nesses 21 dias nós teremos aí três altares de oração. Cada semana. Dá três semanas, né? 21 dias, é lógico, pastor. Então, em cada semana nós vamos fazer um altar de jejum e oração de sete horas em prol dessa campanha e de todos aqueles que vão entrar, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito forte essa campanha também, tá? Os vídeos, provavelmente nós vamos gravar offline. Vão ser a maioria de todos gravados. As orações de sete horas de oração, os altares, serão ao vivo. Tá? Então, você fica ligado aí, conectado na segunda-feira próxima, neste dia 2, né? Segunda-feira da dia 2 aí, de agosto, nós iremos iniciar uma nova campanha, uma campanha fortíssima. Não vou falar o tema, vou deixar você ver. Nós já fizemos essa campanha há três anos atrás. Só fiz uma vez só aqui no canal. Vou repetir essa campanha porque eu acho que no período e na época que nós estamos vivendo é de suma importância esta campanha, tá? E eu tenho certeza que vai ser benção, tá bom? Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, deixando o seu like aí. Vou compartilhar com você um testemunho e você já sabe, logo após o testemunho, nós já pegamos a sequência aqui, o primeiro momento de oração, tá? E aí depois você volta juntamente comigo aqui. Bora lá? Eu sou Ângela Georgina dos Santos Camelos. Eu quero já agradecer, né? O pastor, a pastora, Deus em primeiro lugar, que tem usado, Deus tem usado muito vocês, né? Para nos abençoar, nos ensinar o caminho dentro da palavra e tem sido muito edificante. Eu comecei a... Eu conheci o canal, né? É... Através do YouTube. Uma vez eu estava ouvindo o pastor orar e ele falou, né? Que quem tivesse um problema espiritual, problema de macumba, que ia vomitar, que Deus ia fazer uma limpeza. Eu não acreditava. E naquele mesmo momento, eu comecei a vomitar. E graças a Deus, fiquei livre, vomitei muito. Eu estava inchada, estava muito doente. A partir dali, a minha saúde, graças a Deus, melhorou, né? Estou bem. E outro testemunho é sobre financeiro, né? Que eu tinha uma dívida com o banco e eu estava fazendo a campanha do Salmo 91. e o pastor falava na oração, né? Que o banco, quem tivesse dívida, que o banco ia ligar e a pessoa ia ter condição de quitar as dívidas, né? Minha dívida com o banco era R$ 2.500,00. E realmente, depois de uns três dias, o banco ligou, né? E fez uma proposta mínima de R$ 500,00. E eu fui lá no banco, quitei a dívida, tirei meu nome do SPC, né? Como Deus usou o pastor Eliseu, assim aconteceu. Então, eu só quero agradecer de todo o meu coração que Deus abençoe vocês. Eu ainda tenho algumas bênçãos, né? Que estão a caminho. E meu desejo é contribuir, né? Com o programa, ajudar o ministério, que eu sei que tem sido de grande valia, de grande bênção para muitas pessoas, assim como tem sido para mim, tá? Eu agradeço muito, né? A Deus e a vida de vocês. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia, tá? Meu nome é Ângela Georgina dos Santos. Obrigado, pastor. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero orar a Tua Palavra. Senhor, que se cumpra tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra, nos Salmos de número 70, que diz apressa-te, acelera, vem rápido, Senhor. Vem rápido, ao meu Deus e livra-me de todo o mal. Me ajuda, Senhor, e apressa-te em me socorrer, em me proteger, em me guardar. tudo aquilo que na minha vida está lento, demorado, tardio, apressa-te. Na vida amorosa, apressa-te. Em me curar, apressa-te. em curar as pessoas que eu estou orando, apressa-te. Em me prosperar, apressa-te. Em trazer um são, avivamento, poder de Deus, apressa-te. e que fiquem envergonhados, humilhados, confundidos. Todos aqueles que procuram a minha alma, eu estou falando da ação maligna, satânica. que neste momento toda a potestade, todo o principado, o espírito maligno que trabalha na saúde, nas finanças, na vida amorosa, no ministério, que atuam para destruir a minha vida. sejam confundidos, caiam em desgraça, sejam totalmente vencidos pelo poder do meu Deus e os seres humanos que o diabo usa para me afligir, para me oprimir, mesmo aqueles que eu amo, que eu quero ver livre, sejam coroados de vergonha, de arrependimento e tantos os inimigos espirituais como também os seres humanos que se deixam serem usados pelo mal. voltem, retrocedam, arrependam-se e sejam confundidos todos aqueles que desejam meu mal e querem me ver na ruína. Virem as costas e se arrependam. virem as costas como recompensa. Eles sejam agora constrangidos, que eles sejam agora coroados com vergonha, arrependimento, todos os que dizem todos aqueles que se alegram com a minha derrota porque a partir de hoje será só vitória. Eu profetizo isso, eu declaro e todos os que conectam-se nesta campanha, que eles se alegrem, folguem, sejam felizes, bem-aventurados, todos os irmãos que estão nessa campanha, todos os que buscam a ti, Senhor. aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente exaltado, engrandecido, louvado, bendito seja Deus. Eu, porém, Senhor, estou aflito, triste, passando por esses problemas, mas eu sou carente, necessitado de ti. Hoje eu posso estar aflito, mas não serei mais oprimido. Apressa-te, Senhor, por mim, pelas minhas causas, pelos meus pedidos, por tudo que eu estou colocando diante de ti nesta campanha, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu suporte, tu és o ombro amigo, Espírito Santo, que eu posso contar. Tu és o meu libertador, o meu curador, o prosperador, tu és o meu Pai, Pai amado, Pai querido, o Senhor é quem me tira das prisões, das cadeias espirituais. Não te detenhas, não tarde, não demore, vem em meu encontro, em meu auxílio, venha Senhor, e depressa-te, apressa-te Senhor, e me abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Então, primeiro momento de oração, nós vencemos aí, graças a Deus. eu estou aqui, irmãos, hoje no projeto, gravando à tarde, porque os jovens estão ensaiando lá na igreja, amanhã nós temos um evento de hip hop na igreja, e aí, dos jovens, e aí o que acontece? Provavelmente nós vamos ficar o dia todo aqui, eles estão lá ensaiando, depois do ensaio, nós já vamos se preparar para a gente ir para a Goianira, porque nós temos uma célula em Goianira, inclusive o endereço vai aparecer aqui na sua tela, se você quiser nos visitar em Goianira, é toda sexta-feira, às 19h30, tá? É uma célula, um culto no lar, aquele culto rapidinho, tá? Uma hora de culto, é para ser uma hora de culto, então, é algo rápido, mas muito edificante, prazeroso estar com os irmãos lá, e está sendo uma benção. Hoje eu estou com a câmera aqui, acho que eu vou filmar lá hoje, para botar lá no canal Fala Pastor, tá? Então, nos próximos dias aí no canal Fala Pastor, a gente posta lá, tá bom? Fica ligado, para você ver como é que está fluindo a célula, como é que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo lá também, porque nós já estamos levando o projeto social para lá também, já distribuímos alimentos lá, cesta básica, alimento, né? Está uma benção lá, o projeto está bombando, graças a Deus. Então, é isso aí. Vai marcando joinha, vai marcando gostei, vai deixando like, eu vou orar juntamente com vocês aqui, nesse segundo momento de oração, vocês já sabem. Segundo momento, é importante você orar também, especificar. Eu vou estar orando aqui pela saúde, e também pela vida financeira. A pastora está aqui do lado, eu falei para ela entrar aí, vamos ver se ela vai entrar, né? Na oração, ela está rindo aqui, mas glória a Deus, nós vamos orar aqui por você, então. Você já sabe, coloque a mão sobre o local da enfermidade, ou coloque a mão sobre o local da dor, e deixa Deus tocar você aí, onde você está. Eu vou orando aqui, você vai orando aí também, tá bom? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós queremos apresentar a cada um dos irmãos, e das irmãs que estão aqui, Senhor. apressa-te, Senhor. O nosso pedido é esse, nessa campanha, acelera, Deus. Vem depressa, vem correndo, Senhor. Rabacantor, ou maçom. Vem, Espírito Santo, porque nós necessitamos de Ti. Tu és, Jeová, Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Toque essa pessoa agora, cura ele, cura ela, Senhor. os ossos, os nervos, articulações, as juntas. Cura essa pessoa imediatamente. Faz desaparecer, Senhor. O nódulo, o caroço, o tumor, a hérnia, o vírus, a bactéria, a alergia, a atrofia. Toque agora, Pai, cura essa pessoa imediatamente, depressa, Senhor. acelera essa recuperação, Senhor. E toca, Senhor, poderosamente, miopia, glaucoma, catarata, astigmatismo, estrabismo, problemas na coluna, como hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose. Vai tocando e vai curando agora, Senhor. Lesão na coluna, na medula. Toca, Espírito Santo. e faz a glória do Senhor se manifestar. Câncer, vírus, seja qual for, Covid-19, causada pelo coronavírus, HIV, HPV, Senhor, toca e arranca do organismo da vida dessa pessoa esse vírus, curando ele, curando ela agora, imediatamente. Diabetes, pressão alta, normaliza isso, Senhor. E cura o órgão, Senhor, o coração, o pâncreas, dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está com fé nessa campanha, que está com propósito nessa campanha, honra ele, honra ela, cura a alma, tristeza, angústia, solidão, depressão, medo, pânico, insônia, pesadelo, escrisofrenia, bipolaridade, demência, autismo, Alzheimer, Parkinson, cura, Senhor. toda e qualquer doença psicológica e psicossomática, depressa, Senhor, cura essa pessoa, acelera, Senhor, no organismo desse homem e dessa mulher, o resultado de saúde. Apresta-te, Senhor, também na vida financeira desse homem e dessa mulher, que todo estado de humilhação, que essa pessoa já está na vida financeira, devendo muito, com muitas dívidas, esperando uma porta abrir, esperando uma causa ser liberada, e esse negócio demora, esse negócio está lento, shurabakantoromassu, reikantorobassu, kiandaramassu, libera, Senhor, libera, e traz o fluxo financeiro da glória do Senhor, na vida desse homem e dessa mulher, e todo espírito de miséria, de pobreza, de dívida, de falência, de escassez, vá embora agora, e que venha, neste momento, uma chuva de benção, abre os céus, Pai, trazendo muitas vendas, muitos clientes, muitos contratos, Senhor, faz com que esses contratos sejam assinados, abre a porta de emprego, para ele e para ela, que está pedindo essa porta de emprego, Senhor Jesus, manifesta a tua glória agora, Senhor, e toca essa pessoa, toca Espírito Santo, com um toque de poder, Senhor, eu quero te pedir, neste momento, Pai, a benção sobre o teu filho, a benção sobre a tua filha, Pai, e profetizar, Senhor, toda sorte de benção, na vida financeira, em nome do Senhor Jesus, Pai, honra Pai, e faz a tua glória, se manifestar, sim Deus, nós apresentamos agora, Pai, cada família, Pai, cada relacionamento, a pressa de Senhor, visita Pai, esse homem, essa mulher, que precisa de um milagre, visita agora, Pai, esse relacionamento, esse casamento, Pai, essa mente virada, perturbada, Pai, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, vai quebrando agora, destruindo agora, essas cadeias, apressa-te Senhor, para restaurar, esse relacionamento, Senhor, visita essa alma, amargurada, entristecida, angustiada, que ela venha, liberar perdão, que ele venha, liberar perdão, para que eles, sejam restaurados, vem com teu reino, Pai, manifesta a tua glória, na mente dessa mulher, Senhor, que está totalmente, perturbada, Pai, virarecã, darabás, toca agora, Senhor, quebra agora, toda a cadeia, na mente, toda a perturbação, Pai, visita agora, Senhor, visita esse casamento, Pai, visita esse namoro, visita esse noivado, nós quebramos agora, toda a estrutura, maligna de pensamento, que esses demônios, que tem agido na mente, tem agido nos pensamentos, nós quebramos agora, toda a ligação cósmica, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor, envia agora, os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, apressa-te, Pai, apressa-te a visitar, essa família, apressa-te a visitar, esses filhos, que estão perdidos, nas drogas, visita, Senhor, essa mãe, esse pai, que está em oração, que está buscando, Pai, pelos filhos, pela restauração da família, do casamento, do lar, em nome de Jesus, que esse espírito de briga, de fúria, de raiva, de violência, de desobediência, caia por terra agora, nós determinamos agora, que o mal saia agora desse lar, que o mal saia agora dessa casa, que o mal saia agora dessa família, em nome de Jesus, apressa-te, Senhor, responde os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, confirma, meu Pai, cada um, meu Pai, dos pedidos, meu Pai, apressando, Senhor, o milagre, Senhor, confirmando, Pai, as bênçãos, meu Pai, que essa casa, essa família, meu Pai, venha viver o que diz a Tua Palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esta é a realidade, que essa pessoa vai viver, Pai, profetizamos este milagre, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus, glória a Deus, marque seu joinha, marque seu gostei, deixe seu like aí, por favor, e, até amanhã, Deus abençoe.